Como agendar um lembrete no Exodote, no seu Alexa, dispositivos Alexa, estando longe deles, estando em outro lugar, e quando você chegar em casa, aquilo já está aquele lembrete ali para te lembrar daqui a tantos dias. A gente, às vezes, está na rua, né? A gente precisa pôr um lembrete, acaba que a gente chega em casa e esquece. Não precisa mais esquecer. Você na rua mesmo, você vai vendo seu celular, você vai ter o aplicativo da Alexa, né? Que você teve que usar para configurar seu dispositivo. Você vai clicar nele aqui, ó. Eu aqui já achei o meu dispositivo, né? Meu aplicativo. Eu cliquei nele. Aqui embaixo vai ter várias opções, mas a opção que nos interessa é aqui, ó. A opção é demais. Pode ser que talvez eles atualizem e essas opções aí mudem, tá ok? Aqui que eu quero um lembrete. Eu vou vir aqui, eu vou clicar aqui, ó. Nessa parte aqui, lembrete. Tá beleza? Eu cliquei aqui em lembrete. Tá abrindo aqui. A internet, Manivema, vamos colaborar, né? Pronto! Apareceu aqui para nós aqui, ó. Então, você vai aqui, já tem alguns lembretes que eu já marquei. Eu vou clicar aqui nesse sinalzinho aqui, ó. Eu posso clicar aqui ou posso clicar cá. Tanto faz. Eu vou clicar. Beleza? Aqui, ó. Lembre-me de... É... Eu posso colocar aqui, ó. Dia de verificar É verificar Se a porca Está prenha Aqui, no caso, eu vou pegar Vou colocar a data Que eu vou verificar Esse é dia 20 De outubro Dia 20 de outubro que eu vou fazer essa verificação Beleza 20 de outubro Aí vai estar aqui embaixo perguntando Isso repete? Não, no momento não repete O horário que eu quero que me lembre disso Eu vou querer que me lembre disso Às Oito da manhã Beleza? Se eu quisesse que isso aqui repetisse Eu poderia colocar várias vezes ao dia Diariamente Semanalmente Várias vezes ao dia Realmente eu vou ficar o dia inteiro repetindo aquilo É... Diariamente Todo dia vai repetir Ou eu posso colocar também toda semana Posso colocar mensalmente Ou anualmente Anualmente Isso aí se trata mais Quando é um aniversário Ou algo do tipo Nosso caso aqui Não vamos lembrar E aqui, ó Eu vou mandar salvar Tá? Vai ter a opção aqui em cima Salvar Vou salvar Pronto Está Agendado Está ali o lembrete Para me lembrar Tá ok? Então é isso, galera É... Aqui foi o Rafael Andrade Eu peço que você se inscreva no canal Ative o sininho Marque e se inscreva todas as notificações E seu super like e joinha Que ajuda demais o canal Tá? Gratidão primeiramente Adeus Gratidão você Que vai se inscrever no canal Gratidão você Que não é inscrito Está assistindo esse vídeo Que Deus me abençoe Você e toda a sua família Fiquem todos com Deus Tá bom? Fui